Quer criar a sua lista de transmissão no Whats, mas não sabe por onde começar? Vem comigo que eu te explico. Recentemente, eu fiz uma live lá no meu Instagram com o especialista em WhatsApp João Paulo Borges, onde a gente conversou um pouquinho sobre o que é necessário para você ter uma lista de transmissão de sucesso no Whatsapp. Dentre as várias coisas que ele me contou, uma delas é o que eu acabei batizando de Plaeco. O que é o Plaeco? O Plaeco é você ter consciência de que se você quer criar uma lista de transmissão no Whatsapp, você precisa ter planejamento, estratégia e conteúdo. Mas, antes de você pensar no Plaeco, eu quero que você pense numa outra coisa que é fundamental e eu acredito bastante. Eu acredito que a função de uma rede social é você tirar as pessoas dela e levar para os seus canais próprios. Uma lista de transmissão é um canal próprio. Imagine que as redes sociais é aquela praça pública, onde as pessoas estão passando, estão transitando, elas entram na praça, elas saem da praça a hora que elas quiserem e não tem um contato tão direto assim com você. Já a sua lista de transmissão é como se fosse a sala de estar, onde você tem um contato mais direto com as pessoas, onde você tem um controle de que a sua mensagem está sendo entregue. Por isso, é bastante importante que você considere, sim, em ter uma lista de transmissão. Mas não adianta você tirar as pessoas da praça pública e levar para a sala de estar, se você não senta junto com ela no sofá para tomar um cafezinho. Sabendo que as redes sociais são uma grande praça pública e a lista de transmissão no WhatsApp seria mais ali a sua sala de estar, é fundamental que você saiba como manuseá-la para ter sucesso. E a primeira dica que eu deixo para você é, quando você colocar as pessoas na sua lista de transmissão, ou seja, quando elas pedirem para entrar na sua lista de transmissão, você garanta que elas salvem o seu número. Não adianta uma pessoa pedir para participar da lista de transmissão, você colocar ela na sua lista de transmissão, se ela não salva o seu número. Então, reforce, fale que é muito importante que ela salve o seu número para poder receber os conteúdos. Como você vai fazer isso? Não importa. Eu, por exemplo, às vezes faço isso em áudio ou às vezes faço num pequeno texto. O formato não importa. O importante é que você garanta que a pessoa salve o seu número. Esse primeiro passo é fundamental para que a sua estratégia tenha sucesso. Outra dica que vai ajudar no sucesso da sua lista de transmissão no WhatsApp é saber como você vai segmentar. Você pode criar lista de transmissão por interesse, você pode criar por gênero, por bairro. A escolha não importa. O importante é você saber como você vai segmentar para daí sim começar a produzir conteúdo que interesse as pessoas. Não adianta você criar uma lista e começar a enviar conteúdos que não interessam as pessoas porque elas logo vão sair. Então, o ideal é que você pense na segmentação para daí começar a pensar em produzir conteúdos que sejam úteis e interessantes para quem estiver na sua lista. Outra coisa que tem que ficar muito bem alinhado é a periodicidade. Eu sei que quando você cria uma lista e as pessoas começam a entrar, você fica muito empolgado já que quer logo enviar conteúdo, mas calma lá. Por isso que o Plaeco é importante. O planejamento e a estratégia que estão entrando aqui nessa parte. Você tem que planejar quando é que você vai enviar esses conteúdos. Sim, você tem que definir uma periodicidade. Você vai enviar seus conteúdos duas vezes por semana? Você vai enviar uma vez por semana? Uma vez a cada 15 dias? Isso é muito importante. Outra coisa que você deve pensar é sobre o horário. É importante que você saiba mais ou menos quais horários você vai enviar o seu conteúdo. É no período da manhã? É no período da tarde? Talvez o período da noite não faça tanto sentido. Por quê? Porque você precisa também estar à disposição para responder às pessoas quando você enviar conteúdo. Não é só enviar conteúdo e deixar quem está na sua lista no eco. Se vier resposta é importante que você também pense em fazer a gestão dessa resposta para sanar dúvidas, para estreitar o relacionamento com essas pessoas ou para se fazer cada vez mais presente. Não precisa ser um horário fixo. Você pode estabelecer ali um por volta de. Mas saiba também que logo após o envio você vai ter que interagir com as pessoas que porventura possam questionar, possam perguntar ou querer saber mais sobre o conteúdo que você está enviando. E outra dica bacana que eu deixo para você acerca de envio de conteúdo para a lista de transmissão no WhatsApp são os formatos. Você pode brincar com os formatos de envio. O que isso quer dizer? Significa que você não precisa enviar só texto ou só card para uma lista de transmissão. Você pode trabalhar ali um texto com um emoji para dar uma leveza. Sugiro também que você deixe alguns espaços quando o texto for mais longo e deixe o seu texto mais limpo. Mas você também, de repente, pode enviar um card um dia com um texto um pouquinho menor ou ainda enviar um áudio. Isso humaniza muito a sua lista de transmissão. E na questão de áudio, quero deixar uma dica bem legal para vocês aqui. Quando for enviar o áudio, envia direto do teu celular. Porque às vezes você tem, do teu celular que eu digo, é do celular da lista de transmissão, ok? Porque às vezes você tem uma equipe que faz esse gerenciamento para você. Você grava e envia o áudio para a pessoa. Não faça isso. Pega o celular, grava e envia direto porque fica no formato mais nativo e humaniza ainda mais a sua lista de transmissão. Eu acho que essa dica, assim, é fantástica para que as pessoas sintam cada vez mais proximidade em relação à sua imagem. E uma última dica que funciona muito bem é você utilizar o status do WhatsApp. O status do WhatsApp é como se fosse um story da plataforma e as pessoas visualizam bastante. Você não precisa necessariamente ficar enviando vários conteúdos. De uma forma estratégica, você pode colocar uma ou outra informação no status do WhatsApp para que as pessoas vejam. É claro, isso não vai estar segmentado. Por isso, você precisa pensar no status do WhatsApp um conteúdo mais genérico. Ou onde você queira reforçar a sua imagem. Mas vale muito a pena você utilizar também como estratégia o status do WhatsApp. E se você gostou deste conteúdo, eu peço que você deixe o seu likezinho aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, é só se inscrever para receber mais conteúdos como esse. E se quiser também, deixe o seu comentário. Eu vou adorar saber o que você achou deste conteúdo. Um abraço e até breve!